Dilma, com muita alegria, tome seus lugares, por favor, e com a palavra, Sua Excelência, Presidente Dilma Rousseff. Obrigado, gente. Eu queria, inicialmente, dirigir uma saudação muito especial aqui a todas as pastoras, missionárias, amigas, amigos, irmãs e irmãos da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, que vem de todos os estados do nosso querido Brasil. E, cumprimentar por essa oportunidade e agradecer ao Bispo Manuel Ferreira, Presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, cumprimentar também a Bispa Irene Ferreira, cumprimentar o Presidente da Assembleia de Deus, Pastor Samuel Ferreira, cumprimentar a Pastora Keila Ferreira, o Pastor Abner Ferreira, Presidente da Convenção do Rio de Janeiro, a Pastora Marvi Ferreira, cumprimentar o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, que me acompanha, cumprimentar o querido governador Agnello Queiroz, lá do Distrito Federal, cumprimentar os deputados Eduardo Cunha, Jorge Tadeu, Geraldo Magelo, cumprimentar aqui os jornalistas, e todas as jornalistas presentes, os fotógrafos e os cinegrafistas. Eu inicio as minhas palavras dizendo que o Estado brasileiro é um Estado laico, mas citando o Salmo de Davi, eu queria dizer que feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Quero lhes dizer que eu reconheço a autoridade, a qualidade do trabalho prestado ao longo dos 103 anos da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, em todos os estados, em todos os rigões, nas partes mais isoladas desse país, nas periferias das grandes cidades, no interior, no norte, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul e no sudeste. E quero aqui também reconhecer que a SIBEM demonstra a sua força, mas demonstra a vitalidade do trabalho, quando chega ao seu 46º aniversário. O seu 46º congresso significa que ao longo dos 46 anos vocês vieram trabalhando desde a fundação em 1968, acumulando grandes realizações. vocês têm ajudado a reconstruir histórias de vida, a devolver esperança aos carentes, aos mais necessitados e aos excluídos por esse Brasil afora. vocês fortaleceram o papel da família, e dentro da família, o papel feminino, dentro do núcleo familiar o papel feminino. e em todas as assembleias de Deus, vocês levaram isso como sendo o testemunho e a verdade de vocês. E eu sei que a cada ano a SIBEM se desdobra e faz mais pelos excluídos, pelos carentes e sobretudo pelas mulheres desse nosso Brasil. Por isso, para mim, é uma grande honra ser recebida nesse encontro por vocês, mulheres da Assembleias de Deus do Ministério Madureira. Nós temos em comum a dedicação àqueles que mais precisam. E esta é uma excelente oportunidade para falar um pouco sobre o que nós temos feito da nossa parte no governo. Quando foi a eleição de 2010, eu me comprometi a valorizar a família brasileira e buscar proporcionar à família brasileira as condições básicas de dignidade, de esperança e de cultivo dos valores mais caros para aqueles que acreditam. Porque crer é algo importante. E eu quero compartilhar com vocês, eu tenho a certeza que no Brasil nunca se apoiou e fortaleceu e investimos tanto na família como em meu governo. E nós sabemos que as mulheres, em especial as mães, têm um papel hoje decisivo nas famílias brasileiras, no seu fortalecimento, na valorização e na adoção daqueles valores fundamentais para para uma nação e para um Estado ser, de fato, uma nação e um Estado comprometido com o bem de todos. Por isso, nós demos às mulheres, reconhecendo esse papel central delas, nós demos a elas uma importância nos nossos programas sociais, porque fazer isto era também perceber essa força interior que em cada família se deposita no papel da mãe. Por isso, vocês vejam o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que atende hoje 14 milhões, 14 milhões de famílias brasileiras. Não é 14 milhões de pessoas, é 14 milhões de famílias. Desde o início do programa, nós estabelecemos que a mulher, mãe e, portanto, como eu digo, central dentro da família seria responsável pelo recebimento do benefício. Não era uma discriminação com os pais, os irmãos, enfim, a personalidade masculina da família. Mas era um reconhecimento que a mãe, quando se trata da família, abre mão de tudo pelos seus filhos, pelos seus netos e todos nós, homens e mulheres, temos mães e sabemos disso. Por isso, dentro desse programa social fundamental, que junto com outros programas, foi responsável pelo fato que nos últimos 12 anos, nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria, a miséria é a pobreza extrema e elevamos a classe média a 42 milhões de pessoas. Esse programa foi um programa fundamental. Por isso, hoje, 93% das famílias do programa tem uma mulher como responsável, o que significa que é a mãe que recebe e decide em que e quando gastar o dinheiro. Trata-se, portanto, do reconhecimento da importância da mulher. E a importância da mulher, porque nenhum programa social que quer ter dimensão, foco e, sobretudo, atingir milhões de pessoas, como é o caso do Brasil, ele não pode desconhecer a mulher e a família. Não tem como fazer esse desconhecimento, porque o programa só é efetivo se reconhecer isso. Nós, continuando com o Bolsa Família, criamos um programa que chamou Brasil Sem Miséria, que tem dentro o Bolsa Família, mas nele nós fizemos uma melhoria. Nós chegamos à conclusão que tinha de focar. Focar em quê? Onde havia, nas famílias mais pobres, que tinham crianças até seis anos de idade, porque criança não resolve seu problema de renda sozinha, ela só resolve se a família resolver. Então, primeiro nós focamos família com criança e elevamos a renda. Depois, nós fomos subindo até 15 anos e hoje nós universalizamos no programa Brasil Sem Miséria, o atendimento às milhões de famílias que estavam na extrema pobreza. E aí, essa estratégia permitiu que nos últimos três anos e meio, 22 milhões de pessoas que estavam cadastradas como extremamente pobres, no cadastro único do governo federal, pela primeira vez, saíssem da pobreza extrema. Hoje, o Brasil mudou. Ao invés das pessoas que precisam correr atrás do governo, o governo corre atrás dessas pessoas que mais precisam, porque nós adotamos, nós adotamos um princípio que chama busca ativa. Muitas vezes, e vocês sabem disso, até melhor do que eu, a pessoa está numa situação tão difícil, a família está numa situação tão extrema, que ela nem sabe o direito que tem. Vocês vão atrás dessas pessoas, nos lugares que vocês moram, na evangelização que vocês fazem, vocês encontram essas pessoas, nós corremos atrás delas, para trazê-las para o benefício que elas nem sabem que tem direito. Por isso, esse programa foi muito importante. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, nós fizemos um outro programa, que chama Pronatec, que foi para permitir que aqueles que tivessem, nessa situação, tivessem um horizonte. O que é o Pronatec? É formação e capacitação profissional. É dar para essas pessoas, homens e mulheres, jovens, adultos, que integram essas famílias, oportunidade de melhorar a sua capacitação para o trabalho e obter uma renda sistemática e melhorar a vida da família. A boa notícia desse programa é que eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que representa uma força, e vocês sabem disso, uma força das mulheres. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos formando 8 milhões em capacitação profissional, desde cuidar de idoso até eletricista predial, operador de máquina, enfim, nas várias profissões. Vocês sabem quem é a maioria dos matriculados nesse programa? São mulheres. São mulheres. Se deve a quê? Não é que os nossos companheiros homens não estejam correndo atrás, mas é que eles tiveram mais oportunidades antes de nós. E agora, essa consciência das mulheres, principalmente, inclusive, você vê isso nas famílias mais pobres, levam as mulheres a buscarem uma forma de melhorar a vida dos seus e das suas famílias. Outra política importante que eu quero compartilhar com vocês é o Minha Casa Minha Vida. O foco do Minha Casa Minha Vida é garantir a estabilidade de um lar, a estabilidade necessária para que você tenha, nas famílias mais pobres, mesmo nas famílias de renda média, você tenha a possibilidade de ter um lar. E lá, todo mundo sabe que para você ter um lar, é muito bom que você tenha uma casa, uma casa para morar, para morar, uma casa onde você se sinta seguro. Nós conseguimos estruturar o maior programa habitacional do nosso país, maior do que o velho BNH, lá da década de 70, muito maior que o BNH. Nós já entregamos um milhão e setecentas mil moradias, porque o Brasil tem de ter números grandes. Um milhão e setecentas mil moradias estão contratadas. E trezentos e cinquenta mil serão contratadas até o final do ano. Por que esse programa? Ele não é um programa? Uma casa, para nós, não é tijolo, argamassa, cimento, cerâmica, não é isso. É isso, mas isso é muito pouco. O Minha Casa Minha Vida tem um objetivo, oferecer condições para que as famílias possam estabelecer um lar. Não que necessariamente, ela tendo uma casa, ela constrói imediatamente um lar. Mas, se não tiver a casa, o lar é meio, eu diria assim, comprometido. Então, a casa é um lugar para que, com segurança e condições dignas, as famílias possam florescer. As crianças e os jovens possam ser protegidos. O programa tem uma característica clara. Ele foca naquele pessoal que não tem condição de comprar uma casa. Quem é? Quem ganha até mil e seiscentos reais. Quem ganha até mil e seiscentos reais, nós sabemos que, para ele ter uma casa, pessoa, o núcleo familiar, que ganha até mil e seiscentos reais, para ter uma casa que custa cinquenta, na grande maioria das vezes, acima de cinquenta mil reais. A equação não fecha, não tem jeito dele comprar, a não ser que o governo bote uma parte do dinheiro. No programa Minha Casa Minha Vida, é o programa onde nós gastamos o maior volume de recursos para garantir que as pessoas de mais baixa renda tenham acesso a uma casa. A casa própria, a casa que dá segurança, a casa que começa, que começa um caminho novo, um caminho de esperança e construção de uma nova vida. E facilitamos também, para as outras faixas de renda, até cinco mil reais, tanto colocando um subsídio parcial, uma taxa de juro menor e garantindo o seguro. Devido, justamente, aquilo que eu falei no início, ao papel da mulher-mãe, na família, a escritura do imóvel, para essa faixa 1, estará preferencialmente no nome da mulher. Graças a isso, oitenta e nove por cento das moradias do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, tem a mulher como proprietária do imóvel. Porque a mulher não vende a casa, ela não vende. E é por isso, e pelo fato dela sempre abrir mão de tudo pelos filhos, é que nós fizemos isso. Não há condições da gente realizar o sonho da casa própria, sem ter clareza do poder das mulheres como os responsáveis pelo cuidado dos filhos. Não há. E se a gente quer, de fato, privilegiar a família, esse é o caminho. Meus amigos e amigas, eu sou mãe e sou avó. E acredito que vocês aqui, tem muita gente nova que ainda não é mãe, mas a grande maioria é mãe e muitas são avós. E vocês sabem como eu, como é importante para os nossos filhos e para os nossos netos terem acesso à educação de qualidade, desde cedinho, desde que são pequenininhos. Com educação de qualidade, nós formamos cidadãos, muito mais responsáveis, muito mais conscientes dos seus deveres e com melhores valores. Por isso, nós temos nos desdobrado para expandir a educação de qualidade para as nossas crianças. Todos os estudos mostram que até três anos de idade, uma série de características, de estímulos, de reforço pedagógico que se der às crianças, vai facilitar a vida educacional delas para o resto dos tempos. Ela vai ser um estudante melhor, ela vai ser um estudante melhor à criança. E a gente sabe, né, que é bom, todo mundo, cada um de nós é diferente, mas nossas oportunidades têm de ser muito parecidas, muito similares. E por isso, nós temos um especial interesse no programa de creches. Programa de creches. Programa de creches não é um programa só do governo. Tem creche, e a gente sabe disso, que é criada espontaneamente dentro de comunidades. Elas são tão importantes como as do governo. E nós julgamos que elas também têm de ser beneficiadas sempre que for possível com aporte e apoio público. E dar oportunidades iguais para os brasileirinhos e as brasileirinhas, começa na creche, porque lá está a raiz da desigualdade. Lá, lá no início da vida está a raiz da desigualdade. Então, é garantir que todos os brasileiros desse país, independentemente do sobrenome, da renda, de onde nasceram, tenham acesso aos mesmos direitos. Por isso, eu acredito na construção de creches, assim como acredito na educação em tempo integral, em transformar as nossas escolas do ensino fundamental e do ensino médio em escolas que funcionarão em dois turnos. Nenhum país chegou a se desenvolver, nenhuma nação, que é diferente do Estado, que a sociedade é, a sociedade com todas as suas características, chegou a se desenvolver, enquanto não tiveram acesso à educação em dois turnos. E para nós, nós temos feito um enorme esforço, junto com os governadores, junto com os prefeitos, para essa educação em tempo integral. E por que ela é tão importante? Porque, em dois turnos, as crianças e os jovens dedicam mais tempo aos estudos, o que é essencial para o Brasil se transformar cada vez mais num país próspero. Em segundo lugar, proporciona a elas uma formação muito melhor, fora das ruas, protegida da violência e das drogas. Quanto mais nós formos capazes de elevar o nível da educação no Brasil, melhor para toda a sociedade brasileira. Eu tenho certeza que a ação social de vocês contribui para que nós estejamos nesse rumo, o rumo de integrar, incluir, proteger, criar uma rede de proteção, as famílias aos mais frágeis, aqueles setores que mais precisam da ação da sociedade, da igreja, da ação do Estado. E aí, eu quero dizer para vocês uma coisa, até aqui, Deus nos abençoou e nós temos caminhado. Eu quero aproveitar esse momento para reconhecer mais uma vez o papel da Assembleia de Deus nessa missão de cuidado com as famílias, com os pobres, com as crianças, os idosos, os jovens, os vitimados por drogas. A garantia, por exemplo, de apoio às mulheres no tratamento do câncer, do colo de útero, do colo de mama, acompanhamento do pré-natal, acompanhamento da criança depois que ela nasça. Nós temos ainda muita coisa para fazer. Nós temos as mulheres empreendedoras e os homens empreendedores dos pequenos negócios. Aquele que quer ser dono do seu próprio negócio, assim como tem o sonho da casa própria, tem o sonho das pessoas que querem ter o seu próprio negócio. Estou falando nisso porque ontem nós sancionamos uma lei importantíssima, que foi a lei que unifica os tributos daqueles que são ou o empreendedor individual ou o pequeno e o microempresário. E neles também, a boa notícia é que as mulheres também são a maioria, em torno de 52% é mulher. Tudo isso foi feito, mas a gente não muda, não muda tudo, nem corre atrás do prejuízo em 10 ou 12 anos. Porque essa realidade que nós recebemos, ela é uma realidade de injustiça dura, construída por séculos a fio. Mas nós fomos capazes de mexer nas bases e construir um novo futuro. Esse futuro, nós fizemos a nossa parte. Como eu disse, graças a Deus, nesses primeiros quatro anos, Nós, nós todos, vimos que o trabalho conjunto, em parceria, ele é muito mais forte. Nem o governo, nem o governo federal, nem o estadual, nem o municipal, Sozinho, sem essas entidades, instituições, como é o caso da Cibem, Sem vocês, nós não fazemos sozinhos o trabalho. Há que ter, há que ter a humildade política de reconhecer isso. Por isso, é que nós temos aprovado leis para permitir que essas parcerias se efetivem. Por exemplo, no Nordeste, no Semiárido, nunca se construiu cisterna nesse país. Cisterna, que capta a água da chuva, estoca a água e utiliza a água em benefício do morador, que tem seu pequeno sítio para beber e para dar de beber aos animais, para fazer sua hortinha. Nós, graças à parceria feita com as mais diversas entidades, vamos chegar a um número fantástico de um milhão de cisternas no Semiárido Nordestino. Se alguém de vocês mora perto das regiões do Semiárido, sabem o que significa uma cisterna. na hora da seca, e houve uma seca braba nesses últimos três anos de governo. Mas eu quero dizer para vocês que essa parceria, que é o reconhecimento, humildade política, de que sem a gente perceber a riqueza que é a ação de vocês, em todas as comunidades na qual vocês vivem, na qual vocês exercem a evangelização e na qual vocês exercem também todas as ações de assistência, nós chegamos muito mais rápidos se nos unirmos. E por isso, eu queria dizer que eu reconheço o trabalho social das Assembleias de Deus no Brasil. Tenho perfeita consciência de quanto ele é importante para a nação brasileira. Esse trabalho tem extraordinário alcance e eu quero agradecer a vocês pelo bem causado ao Brasil por meio dele. Muitas vezes, né, um trabalho que fica anônimo, mas é um trabalho de uma grandeza enorme. Por isso, eu encerro, queridas amigas, amigos, pastoras, pastores, missionários, missionárias, irmãs e irmãos da Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, oriundas de todo o Brasil aqui presentes. Encerro agradecendo a vocês. Todas as vezes que eu venho à Assembleia de Deus, eu sou recebida com carinho e respeito. Agradeço por isso. Eu acredito naqueles que creem. Acredito no poder da oração. E na Bíblia está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou pedir a vocês, por isso mesmo, que quando vocês voltarem a seus estados e municípios, não se esqueçam de orar por mim. Eu estarei, eu estarei contando muito com isso. Quero dizer também para vocês, que todos os dirigentes desse país dependem do voto do povo e da graça de Deus. Eu também. Por isso, muito obrigada por tudo. E feliz da nação, cujo Deus é o Senhor. Obrigado.